Salve, pessoal! Tudo bem? Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Já sabem da novidade, né? Acabou de nascer a newsletter da Página 5. A ideia é, a cada duas semanas, mandar um e-mail cheio de boas recomendações de leituras para vocês, além de breves comentários sobre livros ou a respeito do que tem rolado no meio literário. Quer se inscrever? Sobe e manda o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com ou deixar o link na descrição do episódio. Dias de Carnaval, então é um episódio daqueles diferentes, só para a semana não passar em branco. Selecionei aqui para ler para vocês um trechinho de Restos do Carnaval, conto de Clarice Lispector, que está no livro Felicidade Clandestina. Espero que curtam. Não, não deste último Carnaval, mas não sei porque este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde escoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata, com um véu cobrindo a cabeça, ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao Carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas onze horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava, então, e economizava-as com avareza para durarem os três dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. A porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto, e tinha, então, a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias ainda, minha irmã acendia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável, e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então, eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da mesmice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu que já aprendera a pedir pouco. Para saber onde essa história vai dar, procurem pela íntegra do conto. Ela se chama Restos do Carnaval. É da Clarice Lispector. Está no livro Felicidade Clandestina. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho